Nós temos que comparar Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes com a última partida. E a última partida fora de casa, também foi fora de casa, contra o Novo Horizontino. O Guarani não jogou nem 10% do que jogou hoje. Apesar dos números, eles foram pró-Vila Nova, foram 26 finalizações do Vila contra 13 do Guarani. No gol, o Vila acertou 6 vezes, um aproveitamento muito baixo, né? E o Guarani de 13 acertou 4, não é? Escanteios equilibrados, 5x4 para o Vila, não é? E tivemos outros detalhes importantes que dão conta que o Guarani teve mais posse de bola, 56 contra 44. Foi um bom jogo, um jogo cheio de alternativas, mas o principal aspecto que houve melhora foi no comportamento dos jogadores de meio campo. Eu gostei do Bueno, eu gostei do Barbosa, eu gostei do Isaac. Eles, além de, sem a bola, ajudarem muito na marcação, na recuperação de bola, na transição também aconteceu um, dois, três contra-ataques, fruto da força física, da boa colocação, do senso de chegar na frente, de antecipar. Foi bem diferente o Guarani do que foi em Novo Horizonte. E o jogo foi muito difícil. O Vila Nova tem um bom time. Sofreu com o Guarani, sim. O Guarani teve esses lances, esses chutes a gol, que ultrapassaram pelo menos aí os 20 chutes a gol sofridos, mas foram para fora do gol, não foram grandes chances. Grandes chances nós tivemos uma ou duas para o Vila Nova e uma para o Guarani. Mas o jogo foi muito de combate. Como disse o Edu Pinheiro, é verdade, o jogo foi muito picotado, porque havia muita intensidade dos dois times. Eu gostei do comportamento do time. Eu não vou lamentar o resultado, porque o Guarani não teve chances claras para poder fazer um gol. Teve chances, sim. Mas eu quero ressaltar a subida de produção do time. Em todos os aspectos. Na tensão defensiva, na bola parada defensiva, na segunda bola defensiva, na segunda bola ofensiva. Eu senti o time mais compactado, Edu, jogando junto. Nós vimos tabelas do lado esquerdo, com o Bruninho, com o Isaac. Nós vimos um trabalho de muita luta do Bruno José. Teve bons momentos. Eu gostei do Dereck, da participação dele, na marcação, também no momento do pivô, na puxada de contra-ataque. Enfim, foi um Guarani muito diferente do que nós vimos em Novo Horizonte. Trouxe o empate. E o Vila Nova também não sai chateado, porque enfrentou um time que foi para a Goiânia combater, jogar futebol. E hoje o Guarani jogou. Não foi plasticamente um jogo maravilhoso. Mas eu destaco a força, a intensidade. Eu acho que a estratégia foi legal do Benhur. O posicionamento dos jogadores. Gostei do Guarani, Edu. Eu acho que pode, sim, ser comemorado. Porque, repito, enfrentou um time muito complicado, um time competente. Eu acho que esse ponto, sim. Agora, com mais calma, talvez com um novo treinador, o Guarani possa se planejar melhor até o próximo jogo. Edu Pinheiro.